E aí, pessoal! Hoje eu vou jogar o jogo do Ben. É tipo o Pig, mano. O Ben ficou tão famoso por causa do iShowSpeed. Cara... Mano, tem mais do que 100 milhões de... do jogo baixado original. Então bora lá! Primeiro... Mas que que é isso? Dá... Ah! Mas que é isso? Não, não! Tchau! Yes! Não pula! Mas... Isso não é Pig, é uma trava! Sai, Ben! Ai, eu peguei isso. Eu não peguei... Peguei? Ai, eu vou me esconder. Eu vou me esconder aqui. Eu não sei como você esconde. Sai, Ben! Sai, Ben! Ninguém gosta de tu! Ben, tá aqui, mano. Sai! 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 Uh! Toma essa! Toma essa dança! Ben! Toma essa dança na tua cara, ó! Que é isso, velho? E a cara da vida do bicho? Ben! Ai, que injusto, velho! Eu não quero ver. Vamos ver. Colocar um player. Ok. Esse jogo... Provavelmente... É inspirado em Pig. Porque, né? Chave... É, tem muito... E o jogo foi criado mês passado. Mano. Se tu não viu um vídeo desse Talking Ben em 2022... Tu não tem vida. Tu tá numa caverna, na verdade. Porque o cara... Tá... Tem um... Acho uns 5 milhões. Tem mais do que milhões. E ele tem um canal normal. E o de lives. Os dois canais tem mais do que milhão. Então, o cara é famoso. E eu não vou comprar nada. E vocês viram que eu mudei de roupa? Sei não. Eu virei o Eduardo. Isso é meio estranho. Não. Ué. Não, não quero teu amigo. Oh, não! Mano. O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu só tô ouvindo... Yes. Oh, yes. Tem shopping aqui, tem... Opa, tem roupa. Eu tenho nada. Ok. Tem o John. Tem o zumbi. Tem o Ben. Tem o... Eu não sei o que que é isso. E tem o... John. Tipo o John Dolly. Aqui tem as coisas. Tem 5 chances de ser o Ben. 2 chances de ser o Ben. Mas isso, né? Aqui, habilidades. 40 e... Peraí. Tem mais coisa aqui, mano? Duas vezes o... Aqui, sim. Mundo silêncio. Aqui. Speed. Radar. Detetive. Dinheiro. Hum. Aqui 15 mil. Ok, tá muito caro. Mais 50 por 200. Eu acho que é difícil pegar moeda aqui nesse jogo. Tem código? Aê, morreu. Não tem mais ninguém no jogo. Aê, bora lá. Bora lá. Gança do... Ok. O que que eu tô fazendo aqui, mano? Ok, bora, gente. Só tem um mapa. Um mapa. E eu não sei o que que eu vou fazer. Na verdade, eu acho que o vovô tá na infectação. Não, vovô não tá... Não, não tem... Ah, não. Perdi. 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 E aí... Oi, a pia, pia... Não, quem é? Não, não quero saber. Ben. Quem é? Ok, esse cara é o Ben. Chave preta aqui. Ai. Ai, não. Ai. Oh, tu, caralho. Bora lá. Bora lá. Onde que eu acho o lugar? Ih. Para. Para. Opa. Não, até isso. Cadê a chave preta? Preta. Ali é a chave preta. Sai, Ben. Isso não é chave... Não, o quê? Cadê? Chave. Aqui, ó. Peguei essa chave daqui. Azul fica ali. Corre, do Ben. Ben. Ih. Ah, não. Não tá vindo aqui. Só uma menina bugada aqui. Pega essa chave marrom. Não tem... Tem como passar? Tem. Legal. Bora lá. Ih, eu tô abrindo tudo, mano. Sou a melhor cara do jogo. Ah, não. Sai daqui, Ben. Sai daqui, Ben. O cara vai ficar aqui, velho. Mike Ben. Chanta. Ah. Corre. Corre. Mano. O Ben, tá me matando. Ai. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Aqui. Aqui tem algo. Aqui tem como desfiado, Ben. Aqui tem chave. Ui. Ui. Ah, Mano. Para. Desfiado. Não. Não. Oh, bugo. Isso não é justo. Também. O Ben só fica guardando o cachorro e me focando porque eu abri tudo. Mas que bem chato. Não. O cara é bugo. Mano, todo mundo morreu. Não. 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 Quase morreu. Oh, mas faz também a missão. Pelo menos. Bem. Pelo menos faz a missão, mano. Por que você não faz a missão, mano? Por que você não faz a missão? Não. 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 Eu não quero Infection, eu vou votar aqui, como assim hacker, eu sou hacker, vamos ver se tem um código, se eu falar, se eu escrever Ben, eu vou ser o Ben, será, 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 eu não quero saber, eu vou pegar aqui o Taser, eu não sei o que que eu fiz, eu vou dar isso no Ben, Ben 10, quem é o Ben 10, aí é o Ben 10, Ben 10, eu sou seu amigo, Ben, o cara é morto, ho ho ho, como é que o cara entrou ali, vamos fazer isso, ah, ok, ué, mas vocês vão achar algo, abre a porta, que caixa, ai, aqui, né, eu vou agachar, não, abre pelo menos uma porta, não, não, mano, aperta aqui, vou agachar, vou me esconder aqui, ué, mano, ninguém vai fazer algo nesse jogo, eu vou me esconder, cara, eu não me vi, cara, eu não me vi, o Ben não me vi, cara, não dá pra fazer nada, eu tô escondido, extremamente, Ben, eu não quero falar com tu, ninguém tá ajudando nesse jogo, vem, vem, aqui, menina, cachorro, você não, nossa, o Ben ia pro rio, até morreu, pra marcar a história, deixa eu pegar aqui, o Ben não vai saber que eu tô aqui, para de falar, Ben, tá bom, peraí, 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 mano, eu vou ter que curtir, ninguém faz algo aqui nesse jogo, foi a mesma coisa que eu disse, quando eu vi você, nossa, não, a chave é preta, a chave é preta, finalmente, uma coisa pra fazer, uma coisa pra fazer, na vida, deixa eu ver a chave, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10,ope, Atira no Ben! Vem aqui! Atira no Ben! Isso é uma galinha agora. Toma essa, Ben. Eu vou botar isso. Vou pegar ela. Corre! Essa chave rosa. Eu não sei onde que chave rosa fica. Eu não sei onde que chave rosa. Aqui, vamos tentar achar mais coisas. O que então? Ei? Martelo. Martelo. Marcelo. Ih, morreu. Não, morreu aqui no porão. Ben. Ben. Corre! Para de falar. O cara pegou? Ben, não me segue. O cara pegou a chave, né? Ah, ele trocou. Spider-Ben. 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 I play Ben. Basket. Deixa eu ver mesmo. Vai lá! Bora lá! Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ben. Ai! O cara cheirou no Ben. Eu não sei qual era Que o cara usou Cadê? Cadê as coisas? Eu vi algo De martelo, mano Não Cara Esse jogo é difícil Eu não sei Muito difícil Difícil pra mim Pega a chave branca Que eu pego a rosa Isso era pra ser Sabia Tem mito melhor Ah! Sala de carro Sala de carro Sala de carro O que que tem aqui? Sabe de feio? Chave de... Chave de... O que é a chave branca, mano? Ah não, já usaram Já usaram? Pra ter certeza É, já usaram Correio do BAM 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 O cara tá dançando na frente do BAM Quando vocês vão fazer algo bom E... E o... Ainda não é a chave Ainda não é a chave Vamos Escapei Finalmente Vamos ver Ah, mas só foi isso Então esse foi o vídeo Já esque... Se tu gostou Dá o like, né? E se inscreve Ativa o sininho E todas as notificações Eu parei de gravar vídeo Porque... Eu não sei Mas eu vou gravar amanhã Mais vídeo Se vocês quiserem Mais vídeo desse BAM Eu vou tentar Trazer também código Então... Tchau! Tchau mesmo Ok?